e dou um enter aqui na frente para ele animar a imagem do cachorro já ficou pronto então ele animou o vídeo do cachorro Olha que legal galera esse modo retrato que a imagem fica na vertical Olha que mais legal também né E como eu falei eu já li as informações sobre o bote você tá com seu direito de uso né Fala galera beleza Jonathan aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera mais uma inteligência artificial grátis ilimitada onde você vai poder criar suas imagens tranquilamente e o melhor você vai poder criar aqui dentro do próprio discord aqui do meu servidor bom pessoal nessa ia você vai poder gerar imagens de animes imagens um pouco mais realistas eu já criei algumas né cenas aqui como por exemplo né esse homem aqui astronauta criei também aqui esse Spider-Man bem realista e você como eu disse pode criar anime e mais mais reais entre outras coisas mas preste atenção no tutorial fica aí até o final porque eu vou te ensinar a utilizar realmente essa ferramenta já deixa o like aí e o melhor também galera aqui tem até um modo de animação de imagens e tá bem legal então eu vou explicar como faz para você utilizar tudo direitinho é tem alguns comandos né então preste atenção muita gente às vezes erra acha que não deu para usar não tá funcionando porque muitas vezes não presta atenção no tutorial bom a primeira coisa que você vai fazer para você utilizar é você ir na descrição desse vídeo vai ter aqui assim como nesse outro aqui um link para o meu discord então tem aqui as promoções que eu coloco a do meu curso tudo mais mas essas promoções realmente é só porque eu deixo aqui né que eu tenho alguns cursos então se você quiser conferir você pode conferir mas no caso você vai usar este link aqui ó para o nosso discord onde vai estar o nosso bote gratuito então você clica aqui você vai vir direto aqui para o meu discord beleza você vai aceitar o convite para você entrar aqui beleza bom você aceitando você vai chegar aqui na área bem vindo aqui do servidor como as pessoas estão chegando aqui agora você vai procurar por domo aí beleza esse domo aí não precisa de plano o bote já tá instalado aqui em cima até escrevi ó crie usando barra de em barra real e barra anime então vou dar aqui um barra e você vai ver que tem aqui ó barra de em beleza então esse aqui do domo aí ele tem animated ele tem barra de made barra de em barra help entre outros eu vou fazer aqui no barra de em então eu vou dar o barra de em aqui do domo aí beleza e aqui eu vou escrever fazer por exemplo ó a realistic dog e só isso vou dar um enter fazer um pronto bem simples depois desse aqui eu vou dar um barra de em também ó e vou criar a be out full o homem blonde em cyber suite é um pronto que que eu faço de testes aqui no canal para vocês terem uma noção de como que fica em outras e as aqui você tá vendo tem um número 2 na frente você pode clicar nele e aí você tem aqui model aí você pode escolher se você quer ele anime anime v2 tem o modo real tem alguns outros estilos eu quero a tem de ilustração eu vou querer esse aqui ó real 2 é fotógrafo e style beleza eu vou clicar sobre ele e dar um um enter ó enquanto eu gerava esse aqui o segundo pronto saiu então o meu a realistic dog que é um cachorro realista você tem os quatro né as quatro versões do cachorro aqui do lado esquerdo você escolhe qual você quer ampliar por exemplo eu quero ampliar esse número 2 você dá aqui um 2 beleza e ele vai ampliar o número 2 já gerou é bem rápido ele gerou a a beautiful woman blonde em cyber suite eu tenho também quatro opções se eu quisesse por exemplo essa aqui ó que tá é a terceira eu venho aqui aperto então o 3 para gerar terceira aí eu quero a número 4 também eu aperto o 4 e aí ele vai ampliar beleza ele tá ampliando as quatro aqui se você quiser também fazer por exemplo variações da número 4 criar algum modelo parecido com o número 4 você pode dar aqui o v4 que ele vai criar variações da número 4 você pode ter uma visualização melhor das imagens abrindo aqui ó no navegador ele abre bem grande né as imagens as imagens ó você pode daí ver de perto como ficou e voltar aqui escolher a imagem ó ele já ampliou a imagem do cachorro então achou o número 2 eu apertei o 2 aí ele mostra o cachorro em tamanho grande aqui e eu posso abrir o navegador e ver ele no tamanho maior para salvar e mais você clica com o direito e salvar imagem como aqui ó já também apareceu a imagem que eu tinha escolhido na mulher vou salvar beleza e aqui embaixo mais uma mulher que a última que eu tinha escolhido né então ampliei também posso clicar direito salvar imagem como lembra que eu criei variações dessa aqui apertando lá nela aqui ó para ver quatro né variações da v4 e agora ele vai gerar as variações ó ele gera variações também da da mesma mulher número 4 fez ela com uma roupa um pouco diferente com o rosto aqui aqui ela só mudou um pouquinho e eu gostei por exemplo aqui da número 3 eu posso pegar aqui as que ele gerou variações e ampliar a número 3 clicando em o 3 você vai ver também que ele tem aqui se você quiser transformar em vez de a eu não quero modo real eu quero a versão anime dessas últimas mulheres aqui eu posso clicar aqui aqui em animado ele vai gerar versões anime deste conteúdo aqui então você viu quanta função legal que tem dentro aqui olha eu já gerou a mulher aqui né número 4 ampliado na versão diferente eu posso clicar no direito salvar imagem trazer todas aqui para o meu PC então essa daqui é uma que eu tinha feito mais cedo aqui essa aqui também antes de gravar o vídeo essa é a do cachorro que vocês viram e essas últimas foram essas aqui ó aí pessoal vou mostrar e essa aqui a versão anime desse pronto né olha aí como é que ficou a versão anime daquele pronto ali bom essas imagens aqui galera o bot ali eu já li todos os termos deles até o momento aí você tá podendo usar o direito de uso comercial mesmo que ele vem com a logo aqui no canto mas você pode ir lá no Photoshop da vida em outra e aí e retira né você pode retirar essa logo aqui porque eles falam que você tem o direito de uso então tá tranquilo quanto a isso e aí vamos por que eu queira animar uma imagem vou clicar em barra animated você vai digitar animated vai aparecer um painel de você enviar imagem você pode clicar aí nele e por exemplo eu quero animar essa imagem aqui aqui do cachorro eu envia ela para cá então e dou um enter aqui na frente para ele animar a imagem do cachorro ele fica assim pensando né então ele envia a imagem e diz aqui ó que sua imagem em vídeo está sendo criada aguarde né começar e aí só você aguardar se você não gostar de alguma imagem você pode vir aqui excluir né e também você pode é cancelar dando aqui o x quando a imagem aí eu não era bem isso que eu queria você dar um x beleza então entenderam é muito simples galera muito fácil mesmo se você clicar de novo aqui em barra help aparece aqui os comandos para você do domo aí aí beleza olha aí todos os comandos que estão aqui nesse barra help você pode ignorar a mensagem a mais um detalhe ó se você quiser criar imagem no tamanho portrait que é a imagem na vertical você pode colocar esse traço traço porte no final das e mais para ele criar no formato retrato vou dar um exemplo eu vou deixar então que a barra de em vou colocar já o traço traço porte usar esse mesmo pronto aqui ó só que agora então ele vai gerar esse pronto no modo retrato vou tirar também a palavra blonde né para vir é um outro tipo que de imagem vamos colocar a beautiful woman é modelo perfect Android e aí barra esse porte também já vou digitar aqui é traço traço real v2 para vir direto o modo real sem que ele faça alguma mudança e aí então portar aqui barra traço traço porte ele vai fazer no formato portrait e eu vou mostrar a diferença para vocês o vidinho já ficou pronto então ele animou o vídeo do cachorro olha que legal galera ele faz realmente uma animação zinho do cachorrinho aí aí como que eu salvo é se você já gerou ele aqui ó tem um botão aqui de baixar aí você faz o download aqui para o seu PC também né ou no celular dá funciona no celular também se você estiver usando discord né através do celular dá para você baixar pelo celular ó aqui aquele mesmo pronto só que eu tirei a parte ali que a mulher era loira né tirei a palavra blonde substituir por model perfect e fiz aqui traço traço porte então esse aqui é o modo um modo vertical que é o modo porte é esse modo retrato que a imagem fica na vertical olha que mais legal também né a gente tem gostei aqui dessa que ela tá também aqui ó com a máscara bem legal né a número é três e aí eu posso ampliar número três tranquilamente então como eu falei esse bote está no no meu discórdio porque é um midiart ai tá de graça galera só vocês virem até o canal domo ai lembrando também galera que eu tenho mais botes aqui no meu servidor mas por favor peço que você crie os do domo ai aqui dentro do canal do domo ai porque se você digitar aqui qualquer outro vai poder aparecer outro bot aí fica muito bagunçado então crie a do domo ai dentro do bote do ai olha que legal galera esse bote domo ai então salvei todas aqui agora vou até mostrar para vocês né que tá mesmo aqui ó tô tudo salvo aqui as imagens que eu acabei de fazer então desde o vídeo do cachorrinho né falei que legal né o vídeo animado do cachorro você pode usar no instagram no youtube e aonde você quiser e como eu falei eu já li as informações sobre o bote você tá com seu direito de uso né desde que você pegue a imagem que você mesmo criou aqui dentro do server beleza galera então também aqui dentro do meu server confira os outros canais tem aqui a área cursos onde eu deixo meus cursos inclusive tá na promoção meu curso aí pro modo fácil você clicando aí no link você vai ver né as promoções aqui do canal curso bem completo na criação de arte eu ensino monetizar criar instagram do zero tem até mesmo aula de edição de vídeo aí nos meus cursos galera tem o curso explore design a que é o meu curso maior e esse curso aí pro modo fácil que é um curso bem bacana também e como eu falei o bote você vai cair aqui no canal porque um né no nosso discord vim aqui em domo ai e aqui dentro você pode gerar e tranquilamente e também compartilhar aí né com a galera beleza muito obrigado então a todos obrigado por ter tido um grande abraço e até o próximo vídeo valeu o link lembrando vai estar aí na descrição do vídeo só vir aqui em nosso discord clicar e aceitar o convite para entrar nosso servidor já tem 12 mil membros aí graças a deus galera aí tá sempre comparecendo conosco muito obrigado um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera valeu galera